Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes do canal, é o canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho esse amigo que vos fala, desculpa aí pessoal, o parabriso tá um pouquinho sujo hein, vai dar cedo, pessoal fala bom dia porque são exatamente 5 horas e 30 minutos, 5 horas e 30 e olha que amanhecer bonito hein, que amanhecer bonito de dia hein, beleza, rapaz do céu, pessoal tô fazendo esse vídeo aqui ó, descendo a Serra de Ipuyuna, tá bom? É, estamos descendo a Serra de Ipuyuna aqui ó, a curva da ferradura, aí tá um pouquinho contra o sol né, mas vocês me perdoem, aí contra o sol aparece a sugerinha do parabriso um pouquinho, beleza? O sol tá já abastecido 5 e meia da manhã gente, olha o sol como é que tá, poxa vida, essa época do ano, essa época do ano aqui é assim hein, tem época aqui meio de junho, julho, 6 horas da manhã tá aí escuro ainda pra caramba hein, agora 5 e meia, olha o sol que já tá, isso aí promete Pessoal, o palco do momento é a Serra de Ipuyuna, tá bom? Serra de Ipuyuna, BR 459 A BR 459, agora pedagiada Agora pedagiada pessoal, é, e depois que tá funcionando, cobrando pedágio aqui nessa rodovia olha que mais bonita, depois que tá cobrando pedágio aí, é a primeira vez que eu estou passando por ela tá, primeira vez que eu passo por ela, por isso que eu tô fazendo, eu vou fazer até a gente passar a próxima praça de pedágio, te comento que por ser pista simples É, todo mundo achou meio caro né, caro, é caro, carro, moto, a pista é simples, como vocês podem ver, não é todo lugar que ela tem terceira faixa ou acostamento igual aqui, né, e na Serra, vocês vão ver na baixada, lá embaixo não tem, e a pista tá boa, tá boa, não resta dúvida, eles pegaram ela numa condição boa, né, a companhia antes de, EPR sul de Minas, antes de começar a cobrar o pedágio, em janeiro, tinha desmoronado uma parte da pista aqui ó, o sol tá, sol tá ajeitoso aí, aí eles já fizeram uma obra de contenção muito grande aqui ó, tá, coisa que se fosse pro governo fazer pro DENIT fazer, eu te contava, tava perrengando até hoje, aí ó, do lado esquerdo aqui, tá vendo, o restinho do barranco aí, ó, tá fazendo escoramento de barranco, pra não dar problema mais aí, tá, e, então eles já gastaram aqui, fizeram, e a pista tá boa, só, mas, mesmo assim, pela pista ser uma pista simples, nós achamos meio caro, essa concessão de rodovias em Minas Gerais tá pegando pra todo lado, né, tá pegando pra todo lado, o atual governador achou por melhor assim, né, eu acho que ele vai economizar mais, porque agora a própria rodovia aqui ó, a própria companhia que tá administrando a rodovia, vai cuidar da rodovia, ele não vai gastar DENIT, não vai gastar recursos do estado pra arrumar isso, pra arrumar e manter a rodovia, sendo que quando gasta em muitas partes não mantém nada, né, deixa a buraqueira, vocês são prova disso comigo, a vibração que dá tantas estradas que a gente rola por aí, a buraqueira, nossa, parece que vai desmanchar o caminhão, parece que vai estourar tudo, mantém a forca gato que tá amarradinho, né, então, aí o governo não rouba direito, na verdade é essa, nunca rouba direito, quando a estrada tava lá em condições precaríssimas, muito precárias, aí ele dava uma recapeada, né, uma disfarçada nela e beleza pura, né, bom, enfim, a empresa que tá aqui, a EPR Sul de Minas, se eu não me engano, essa empresa, ela ganhou concessão em vários pontos de Minas Gerais, porque lá pro lado de Patos de Minas, me parece que a EPR Patos de Minas, se eu não estiver enganado, né, é PR de lá mesmo, né, alguém aí se puder comentar com uma arbolita, e aí, e aqui tá muito caro, né, porque ficou desse jeito, agora a moto tá pagando 4 reais e 60 centavos, moto tá cobrando 4 reais e 60 centavos, carro tá pagando 9 reais e 20 centavos, 9 reais e 20, comercial 9 e 20 por eixo, né, ou seja, então, esse caminhão meu aqui quer dois eixos, ele paga 18,40, pagando 18,40, de Poços a Poço Alegre eu tenho dois pedágios, dois, então eu já vou gastar 18,36,80, 36,80 pra vir em Poço Poço Alegre, com mais 36,80, 70 e 72, 73,60, vou gastar 73 reais e 60 centavos, eu vou gastar pra vir em Poço Alegre e voltar, se vai pro lado de Borda Mata, Poço Alegre Borda Mata, acredito que já esteja cobrando também, não sei o valor que é, passei lá pra essa pedagem, tava quase pronta, mas eu não sei o valor, então, se tá pagando lá também tá tudo fechado, eu passei no pedágio ali de Caldas, tava conversando com a moça lá da cabine, aí ela me falou que hoje, hoje vai começar a cobrar o pedágio de Andradas, Poços de Caldas e Andradas, é, vai começar, hoje não, amanhã vai começar, amanhã, lembrando, pessoal, lembrando, pessoal, que esse vídeo, tá sendo gravado hoje, dia 7, dia 7 de novembro, tá, tá sendo gravado dia 7 de novembro, então, dia 8 de novembro, começa, começou a cobrar, né, o pedágio entre Poços de Caldas e Andradas, é caro, é caro, é caro, é caro, moto é muito caro, 4,60, é caro, moto não desgasta, falam que é pra desgastar o asfalto, né, desgastar não, conservação, moto não gasta, moto não gasta, moto acontece acidente, tem socorro médico, tem, tem socorro médico, o investimento é muito alto, né, muito alto, pensa bem, passamos ali na, pra ter ideia, na Fernão Dias, os caminhões que fazem a serviço de glitch na Fernão Dias, são Mercedes-Base, Ackxor, né, 25, sei lá o que, agora, trabalhando na base operacional ali, o caminhão que eles estão usando aqui é DAF, é, o investimento é muito alto, mas, enfim, nós viemos nesse mundo pra pagar contas, né, nós trabalhamos pra pagar contas, pagando, você já paga imposto, não precisaria você ter que pagar isso não, né, você já paga imposto do carro, você já paga o imposto, todos os impostos que você paga, e ainda tem que pagar o pedágio, ainda paga o pedágio, né, pra transitar nas rodovias, tem que pagar tudo, tem que pagar, o negócio é pagar, é faixar, faixado, é, não é fácil não, viu, solta, pega em conta aí, pessoal, fiz a imagem do celular, ainda tá segurando mais ou menos ainda, vou segurar o vídeo, tem que taxar, Raul Seixas, Raul Seixas cantou uma música lá atrás, no passado, pare o mundo que eu quero descer, pare o mundo que eu quero descer, pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais viver com a boca cheia de fumaça, tanto tempo atrás, pare o mundo que eu quero descer, pare o mundo que eu quero descer, eu não aguento mais, apesar da vida, Raul Seixas cantou isso, né, e o refrão da música, o refrão da música era interessante, quem não se lembra, muita gente aí não se lembra de Raul Seixas, mas o refrão da música do pare o mundo que eu quero descer, era muito interessante, é interessante, é assim ó, Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra morrer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer, tá tudo errado, tá tudo errado, Desorientado e certo Por enquanto eu vou ficando aqui Parado Ou seja, é o crânio da música brasileira Então, tem que pagar pra tudo Nessa vida Tem que pagar pra tudo E paga às vezes mais de uma vez Rapaz, aí pedágio A dois quilômetros Segundo pedágio Se eu ia marcar a quilometragem, eu esqueci Eu vou, na volta, eu vou marcar Quantos quilômetros vai dar diferença do outro Perdão o sol aí, gente Eu voltei ali na praça Tá? Não, é complicado, viu? É complicado Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que voltem sempre E deixe seus comentários Deixe aí de qual cidade que você é Tá bom? Deixe aí que nós vamos Compartilhando essas belezas aí Pelo mundo, meu Deus Lembrando mais uma vez, pessoal A nossa campanha do novembro azul, hein? É... Lembrando da nossa campanha do novembro azul A campanha de prevenção Do câncer de próstata A campanha de prevenção do câncer de próstata Faça seu exame Você, a partir dos 40 anos Faça seu exame Não deixe que o câncer te pegue Não deixe que o câncer de próstata Te pegue Tá bom? Tá isso aí, meu povo Muito obrigado Por terem me acompanhado até aqui Faça seu exame, hein? Muito obrigado Por terem me acompanhado até aqui Eu vou terminar o vídeo Tá? Aí é pra cima de pedágio Vou terminar o vídeo E nós vamos Dar prosseguimento Beleza? Muito obrigado Tudo de bom e de belo Que Deus abençoe a todos Novembro azul Vista essa camisa Até o próximo vídeo, pessoal Pessoal